Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Romulo PQDR. Galera, de cara já pode deixar um like aí no vídeo, deixa um comentário aí qualquer que isso aí ajuda muito no engajamento do canal. Galera, o vídeo de hoje é referente a uma caixinha de perguntas que eu coloquei no Instagram e muita gente perguntou, Romulo, como é que eu faço para entrar para esse mundo do mergulho? Como é que eu faço para me tornar um mergulhador profissional de plataforma? E eu vou mostrar para vocês como funciona e qual a trajetória o cara tem que ser. E depois eu vou também responder a caixinha de perguntas que a galera colocou várias perguntas lá. Depois eu vou fazer um outro vídeo respondendo a essas perguntas. Porque essa pergunta agora dá um vídeo completo e foram muitas pessoas perguntando a mesma coisa. Então vamos lá. Galera, para você se tornar um mergulhador, tu tem que primeiro se inscrever num curso de mergulho profissional. Não é esse mergulho que vocês vão aí recreacional para ver peixinho, é outro tipo de mergulho. Aqui no Rio eu conheço a Mergulho Pro e o Senai de Solda. São duas excelentes escolas que tem aqui no Rio de Janeiro. E em São Paulo, em Santos, tem a Divers. E deve ter mais alguma outra que eu não me recordo. Vocês têm que pesquisar qual é a mais próxima da casa de vocês, beleza? Na época que eu fiz esse curso demorava de dois a três meses. Não sei se hoje continua a mesma coisa. Porque hoje em dia tudo é mais rápido. Eu sou formado desde 2008. Trabalhei sete anos direto assim que me formei. Fiquei mais um tempo fora e estou retornando para o mergulho agora. Então primeiro você faz esse curso de mergulho. Que na época eu paguei três mil reais. Hoje em dia deve estar na faixa dos cinco. Estou chutando. Não sei quanto que está esse curso hoje. Mas acredito que está beirando os cinco contos. E o pessoal pergunta. Romulo, fiz o curso de mergulho. Já consigo sair trabalhando? Teoricamente sim. Porém, tem muito mergulhador no mercado. Essas escolas de mergulho estão formando mergulhador demais. Então tem muito mergulhador e não tem tanto serviço assim para mergulho. Então você vai ter que ficar na luta, velho. Ou tem alguém que te indica. Ou dá sorte. Ou correr muito atrás. Porque na época que eu entrei já era difícil. Mesmo assim eu tive que correr muito atrás. Porque eu não tinha ninguém para me indicar. Então me virei nos clientes e arrumei emprego. Não nas melhores empresas. Mas por hora, para eu ganhar experiência foi fundamental. E as grandes empresas normalmente não pegam quem não tem experiência. Às vezes até mesmo você tendo uma indicação. Mas se não tiver experiência é difícil para as empresas grandes. O ideal é você pegar experiência em empresa pequena. E depois ir se achando no mercado de trabalho. Porém, o cara tem que começar a se qualificar para se destacar entre os demais. Então tipo assim, já não tem experiência. Já não tem indicação. Então meu irmão, se qualifica. Primeira qualificaçãozinha. Primeiro cursinho que você tem que fazer. É montagem e manutenção subaquática. É o cursinho mais básico que tem. Depois tu faz um curso de corte e solda subaquático. Cara, eu vou chutar mais ou menos os valores que eu paguei na época. Hoje em dia, obviamente, está mais caro. Na época eu acho que esse montagem e manutenção foi mil reais. Alguma coisa assim. O de corte e solda na época eu acho que foi mil e quinhentos reais. Acho que é isso. E depois tem as qualificações que você faz as provas da Abend. E vai se qualificando e seu salário vai tendo um upgrade. Você vai melhorando e vai se posicionando no mercado de trabalho. Só que o ideal para fazer esses que tem que fazer a prova da Abend é estar trabalhando porque são provas caríssimas. O curso também não é barato. Então é bom que o cara esteja tendo uma renda maneira para conseguir bancar esse curso. E acho que é isso, galera. Porque para entrar no mergulho é isso. É curso de mergulho profissional. Para conseguir emprego tem que ir na luta e tentar fazer esses cursos de qualificações. Ah, a galera pergunta muito sobre salário. Quanto que ganha o mergulhador? O mergulhador pode ganhar de dois mil reais até vinte mil reais. É essa média aí. Tem uns que ganha vinte e tem uns que ganha dois e pouco. Dois mil. Ainda mais se ficar em casa sem embarcar fechado pela empresa, ele vê o salário ainda em mil e setecentos, dois mil reais. Aí embarcando você vai tendo os adicionais de embarque, DO e uma pá de coisa. Se você vai fazendo esses cursos de qualificação, seu salário vai tendo um upgrade. Você vai se posicionando no mercado e melhorando o seu salário. Cada mergulho que a gente faz, a gente ganha IDO, que eu acho que está setenta e três reais. A gente costuma fazer dois mergulhos por dia. Quando o mar está bom, quando tudo está rolando legal, dá dois mergulhos por dia. Só de IDO é 140 por dia. Só que a grande maioria assim que se forma, galera, é expectativa e realidade. Vai começar a trabalhar em água escura, em empresas menores, com condições de serviço não tão boas, equipamentos inferiores. Então, aí que mora o perigo. Ganhar geralmente mal. As condições de trabalho não são das melhores, os equipamentos não são da primeira. A fiscalização é fraca. Quando a fiscalização é fraca, a segurança vai ficando um pouco de lado. e é o osso. Tipo assim, eu entrei no meu argulho e fiquei sete anos em empresas pequenas. Até agora eu consegui entrar numa empresa que me satisfaz. Hoje em dia eu estou numa empresa bacana, que a segurança é maneira. Eu estou feliz onde eu estou agora. Mas agora eu só consegui entrar porque eu tenho experiência, sete anos de experiência. Tenho corte e solda, tenho montagem e manutenção e tenho uma indicação boa nessa empresa. Então, isso aí contou muito também. Porque a maioria das grandes empresas é tudo indicação, velho. Dificilmente, dificilmente, eu estou falando que é impossível, mas dificilmente você vai mandar um currículo para essas empresas grandes. Se tu não tiver um dedinho lá dentro para botar o teu currículo lá, dificilmente vai chamar. Essa é a realidade. Qualquer emprego bom, qualquer empresa maneira, hoje em dia é assim. É difícil você do nada entrar. Se tu não tiver alguém lá para te ajudar, é complicado. E no mais, eu acho que é isso aí, galera. Queria mostrar para vocês quais os caminhos para entrar no curso. Na época, a exigência para fazer o curso de mergulho era só ter o segundo grau. Hoje em dia, não sei se mudou alguma coisa. Aí, é claro, você vai fazer um teste de aquacidade, para mostrar, para provar que você tem aquacidade para estar no curso de mergulho. Na época, a gente teve que nadar 200 metros em menos de 5 minutos em uma piscina semiolímpica, atravessar ela por baixo d'água, que são 25 metros, e ficar acho que 40 minutos ou uma hora flutuando, que é flutuabilidade, para poder passar para o curso. E o que mais pegou para mim na época foi a natação, porque não bastava você só nadar os 200 metros em menos de 5 minutos. eram 20 vagas e tinha mais de 50 pessoas querendo a vaga. E hoje em dia, acho que nem está mais assim, né? Hoje em dia, acho que se inscreveu, vai. Mas tinha que pegar os 20 melhores tempos da natação. Então, além dos 5, tinha que tentar melhorar o máximo para ficar dentro desses 20 melhores. E conseguir estar dentro do curso. Um dia, pode, se informem lá, liga para Mergulho Pro, liga para o Senai de Sol do Rio, e liga para Divers em Santos e pega as informações que vocês precisam. Quais são os requisitos para entrar no curso, o valor, o tempo que está demorando. Eu estou por fora disso tudo. Tem muito tempo que eu me formei. Mas, o que eu tenho de informações para vocês, eu trouxe aí. Qualquer outra dúvida que vocês tiverem, pode mandar nos comentários aí que eu vou tentar responder. A caixinha de perguntas que eu coloquei no meu Instagram, que a galera fez muita pergunta, eu vou fazer o próximo vídeo com elas, porque tinha muita pergunta, então vai dar um vídeo bacana. E acho que é isso. O principal do vídeo de hoje era mostrar o caminho das pedras para se tornar um mergulhador da Petrobras. Isso aí. Valeu. Ah não, deixa aquele likezinho, deixa um comentário aí qualquer. Se você não conheceu o canal do Romulo, já se inscreve no canal, tem muito conteúdo aí. E é isso. Valeu. E até o próximo vídeo. Tchau.